Música Mais ou menos As coisas acontecem quando o menos se espera Música E por isso devemos ficar prontos e explicar O inexplicável 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 Você me prometeu Em dia e em dia Voltar E a nossa história Queria continuar Na minha noite Deu sonho Com o poder E quando o sol acordar Você pensar Pode durar O tempo que for Que eu não vou Voltar no mar Meu amor Pode durar Você sabe como a gente fazia? Segurava aqui no alto e mandava Segurava aqui Desanimar Meu amor Ó o público Aeeeeee Aeeee Solta é mais ou menos